Boas-vindas à Acrópole de Sirene. Localizada na extremidade oeste da cidade, a Acrópole de Sirene era menor do que a de Atenas, embora seu posicionamento elevado permitisse a proteção de toda a cidade. Havia uma única porta em sua entrada, flanqueada por duas torres. Uma inscrição, legível até hoje, afirma que a muralha e a cidadela foram restauradas na época de Augusto. Muitas estatuetas foram encontradas durante as escavações no local, incluindo uma de Berenice, filha de Magas, rei de Sirene e meio-irmão de Ptolemeu II. Na torre nordeste há um santuário que consiste de dois templos pequenos com um vestíbulo e um altar, que, acredita-se, estava consagrado a Serapis e Iset. Quando os templos foram escavados, os arqueólogos encontraram traços de danos por incêndio. Contudo, não há indicações sobre quando isso aconteceu. No século XX, uma fortificação foi construída como defesa contra um exército invasor. Cobriu inteiramente as antigas ruínas das casas romanas e os arqueólogos ainda não puderam escavá-las. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abertura